Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos de volta para o nosso estudo semanal No Momento São Joana Estudando o homem integral Hoje por enquanto somos nós e os bons espíritos Junto com o Clever Mas o Eduardo daqui a pouco deve estar chegando Então nós agradecemos a Deus pela benção deste dia Rogamos vibrações de paz para você que abre a sua casa mental Seu coração, o seu lar para nos ouvir E tenham a certeza que as vibrações que vocês emitem nos alcançam E pedimos a Jesus que seja essa ponte de luz entre nós Nós vamos continuar estudando o capítulo 6 Que fala da maturidade psicológica Hoje no item O devir psicológico E a Joana é um tópico mais longo Mas ela vai conversar conosco Ela nos diz assim Por largo tempo Houve uma preocupação na área psicológica Para encontrar-se as raízes dos problemas do homem O seu passado próximo Vida pré-natal Infância e juventude A fim de os equacionar A grande e contínua busca produzia, não raro Um desesperado anseio para a compreensão dos fenômenos castradores E restitivos da existência No de albar dela mesma Interpretações apressadas Comumente tentavam libertar os pacientes dos seus conflitos Atirando as responsabilidades da sua gênese Aos pais desequipados Uns superprotetores Outros agressivos Que na sua ignorância afetiva Desencadeavam os complexos variados e tormentosos Tratava-se de uma forma simplista De desviar o problema de uma para outra área Sem a real superação ou equação do mesmo Ela está tratando aqui Das causas, não é? Daquela procura de justificativa Para situações que nós apresentávamos Com o nosso comportamento em sociedade O Eduardo está chegando agora Cheguei, estou aqui, estou na área Pois é E eu vou pedir a ele Então logo ele se entere ali da leitura Para que ele possa fazer a abordagem Sobre essas colocações da Joana Nos três primeiros parágrafos Que é justamente essa busca do homem Tentar encontrar a causa, né? A raiz dos seus problemas É, realmente a própria psicologia, né? Existe uma discussão muito grande Dentro das diversas abordagens que tem a psicologia De onde estaria realmente o nosso problema, né? Nós temos a psicanálise Que vai fazer uma investigação Sobretudo da infância Da pessoa Buscar As explicações através Dessa interação do filho com a mãe Do filho com o pai Daí dos famosos complexos de édipo Do dialecta Do desenvolvimento do ego Do eu E nós já vamos ter outras abordagens Como a abordagem comportamental Que vai procurar Encontrar a raiz do problema No momento atual O que está nos afligindo Qual é a situação Que está nos levando Ao estado de ansiedade De medo De inconformação Então Por um lado Uma abordagem vai focar Na construção Desde a infância E a outra abordagem Vai ficar focada No momento atual E aí vem A doutrina espírita Contribuir Dizendo que na verdade É uma coisa e outra Tudo está interligado O nosso passado Não somente Da nossa infância Mas também E sobretudo Das nossas existências anteriores Até porque nós somos Um somatório De experiências Como também Os nossos problemas atuais Que na verdade Refletem esses problemas anteriores Então a doutrina espírita Eu sempre digo Ela ao invés De dificultar Como algumas pessoas Ligadas à ciência colocam Ela engrandece A visão da ciência Aqueles que não conhecem O espiritismo Aqueles cientistas Pesquisadores Psicólogos Que não conhecem Acredito Que a doutrina espírita Vem trazer uma visão Do sobrenatural Daquilo que não é científico Quando na realidade É pelo contrário O espiritismo Vai engrandecer A nossa visão Sobre o ser humano Entendendo que nós Somos espíritos Espíritos que já viveram Que vivem E continuarão a viver E isso muda E isso muda toda a maneira Como nós enxergamos Essa questão Psicológica No ser humano Eu me recordo Que quando eu comecei A fazer faculdade De psicologia Eu já tinha um conhecimento Muito bom Da doutrina E eu vejo Que muitas pessoas Que até se dizem Espíritas Estudam E depois que vão Para uma faculdade Elas se tornam Meio que ateístas E eu não consigo Entender como Porque na verdade Quando eu fui fazer A faculdade O espiritismo Só se engrandeceu Os meus olhos À medida que eu estudava A questão teórica De pesquisadores Que aqui estiveram Na área da psicologia Muito importante Da psiquiatria A doutrina espírita Mais crescia E mais se engrandecia Enquanto para outras pessoas Elas acabam sendo seduzidas Pelas ideias materialistas Que muitas Dessas abordagens Psicológicas E psiquiátricas Acabam levando Até pelo contexto Da época Em que elas surgiram Então isso que Joana Coloca aqui Encontrar a raiz Dos problemas do homem Ela está tanto No seu passado Na vida pré-natal Está na infância Está na juventude E nós temos que entender Primeiro o ser humano Entender quem nós somos E a complexidade De quem nós somos Não dá para estudar Um médico Hoje em dia Nós temos as especialidades Tem médico de orelha Médico de nariz Médico de boca Médico de olho Isso é bom? É A pessoa tem uma especialização Mas se o médico Não tiver o olhar do todo O paciente não é só olho Ele vai se perder Porque ele não é só olho Ele não é só dente Ele não é só boca O médico tem que ter O conhecimento completo Porque o organismo humano Ele é complexo Ele interage Ele é um organismo vivo Então se você olhar Só por um lado Você pode cometer equívocos Porque o problema Que está no olho Muitas vezes É reflexo de algo Que está ocorrendo Em outra parte do corpo Sim Eu que trabalhei com isso Eu via Que através do exame Do fundo do olho Muitas vezes O médico era capaz De detectar Problemas orgânicos Que na verdade O olho era só um reflexo Ele não era a causa Do problema Ele apenas estava Manifestando um problema Que estava em outra parte Do organismo Assim também tem que ser observado A questão psicológica Do ser humano Sim Nós estávamos refletindo Porque o acaso Não faz conexão Então a ninguém Estamos ligados Por acaso Não é? O planejamento familiar Consiste justamente Na organização Dos recursos necessários Ao nosso aperfeiçoamento A conquista da maturidade E da nossa educação Então Essa realidade familiar De estarmos conectados Ligados a pessoas Pelos laços consanguíneos Que vem Na vida de relação Na convivência Vem nos trazer experiências Ainda hoje Estávamos meditando A respeito Do que deve ter sido Do que deve ter sido O lar De Públio Lentulus E Lívia Lá na época Do cristianismo Iniciando Públio Um homem com perfil Totalmente materialista Por conta da realidade De senador romano Lívia Um ser Aberto para a espiritualidade Cristianizou-se E eu fico imaginando Os bastidores domésticos Por que eu lembrei De Lívia hoje? Porque ela É uma referência De como deve ser O nosso comportamento No aproveitamento Das lições diárias É verdade que nós Estamos falando De um espírito dócil Tão dócil Que Emmanuel Até hoje Está procurando Se conectar com ela A nível de estar Mais próximo Mas Ninguém tem O pai A mãe O filho Que Alguém pensou Simplesmente Vamos ver Como é que dá Essa combinação Não é assim Porque nós estamos Ligados por vínculos Afetivos Então A emoção Do nosso filho Dos nossos pais Daqueles que estão Próximos a nós Estão diretamente Ligados Com o objetivo Da nossa educação Ainda que eles Não tenham Consciência disso Mas os benfeitores Quando vão organizar Um planejamento Reencarnatório Sabendo da necessidade Daquele espírito Que tipo de experiência Ele precisa Que tipo de emoção Ele necessita desenvolver Vai nos ligar No núcleo familiar Mais próprio A essa conquista Então Não é o pai Que é responsável Simplesmente Porque o filho Não deu certo Ou o filho Que é responsável Porque o pai Não atendeu A solicitação Mas O comportamento Do pai e do filho Não vão ser Justificativos Perante o espírito Imortal Que eles são Cada um Vai dar Sua contribuição Sabendo Que nesse contexto De convivência Todos estamos evoluindo O pai Aprende junto com o filho E vice-versa Não é Aqueles pais Que com o propósito Melhor de auxiliar Mas desenvolve Uma convivência Ociosa Ele vai Mais tarde Sofrer A realidade De ter um filho Despreparado Para o enfrentamento Para os embates Da vida Aquele filho Que tem pais Atenciosos Pais que se desdobram Que procuram Oferecer o melhor Mas que são Filhos negligentes Ingratos Vai chegar um momento Na vida Que ele vai se deparar Com esse interior Árido E ele não vai Nunca justificar Que o pai Não deu atenção Devida Ele não soube Dar o aproveitamento Então nessa vida De relação Cada um está conectado Cada um está ligado Ao instrumento necessário Para o seu amadurecimento Na ordem familiar Que for Então o pai Filho Parente Até os vizinhos Porque essa ideia Da família espiritual Que ela se expande Nós vamos encontrar Na própria vizinhança Na rua Quando nós moramos Se nós soubermos Aproveitar a convivência Entre uns E outros Cada um deles Vai ser identificado Como o pai Da nossa família Já nessa encarnação Então é exatamente Isso que A Miranda Colocou aí E a gente Já tinha comentado A Joana Chama atenção Sobre as interpretações Apressadas Hoje em dia Existe muita Interpretação Apressada Sobretudo Com as crianças Hoje em dia O que tem de diagnóstico De criança Rotulando Transtorno opositor Então tudo agora É transtorno de opositor É transtorno De déficit de atenção E hiperatividade São diagnósticos Simplistas Muitas vezes Feitos de forma Apressada Não é que não seja O problema é que Hoje Uma criança Que As crianças São Diferentes As crianças De hoje Representam Uma nova geração De espíritos Muito inteligentes São crianças Muito questionadoras Crianças que Enfrentam Realmente Porque Como eles são Inteligentes Eles não Admitem Qualquer ordem Eles não Admitem Qualquer coisa E como eles Também são Destemidos Até pela missão Que eles vão ter Que cumprir No futuro De enfrentamento A esse sistema Que nós vivemos Corrupto Onde o mal Ainda impera Precisava de espíritos Destemidos Sim Como eles são Destemidos Eles tendem Enquanto não Despertam Como espírito Vê se vocês Me entendem A criança Em algum momento Ela vai despertar Mas enquanto ela Não desperta Essas potencialidades Que ela traz Nos criam Alguns transtornos Porque ele torna-se Rebelde Exatamente É aquela criança Que antes Eu via que as pessoas Comentavam assim Não, bastava Meu pai me olhar Que já acabou E é verdade Era assim que funcionava Mas para espíritos Como nós Esses espíritos Que são muito Destemidos São corajosos E audaciosos Eles não tem medo E quando você Bate Quando você Ameaça Eu vou te Bater Eu vou fazer Isso não Os paralisa Ao contrário Eles falam Bate Pode bater E aí os pais Ficam sem saber O que fazer Meu Deus Eu bato E ele me enfrenta Porque antigamente O que os pais Qual era o resultado Que se tinha Você batia Na criança E ela recuava Miranda ficava Fininha Quando a mãe dela Dava uma sova Nela Hoje em dia Não Eu tenho recebido Vários pais No consultório E teve um pai Que chegou a me dizer O seguinte Eduardo Eu vou acabar Matando a minha filha Eu falei Por que? Não porque eu Bati nela E ela me enfrentou Eu não consigo Mais controlá-la Porque ele não entende Que esse controle Que ele quer exercer Sobre aquele espírito Não é mais Pela força Sim Eu já tentei Fazer isso com meu filho Já tentei É Que a gente vai testando Qual é a melhor Estratégia Com a criança E eu vi Quando eu tentava Engrossar com ele Ele falava Me bate Pode me bater E bate com força Ainda falava assim Para mim Então você vê Que aquela estratégia Não funciona E quando você vai Tentando outras estratégias Você consegue Sobretudo no diálogo Fazer com que Ele entenda E até aceite Recuar Tem sido um desafio E aí Essas interpretações Apressadas Faz com que Muitos pais Levem seus filhos A psicólogos Psiquiatras Que desavisados Fazem diagnósticos Apressados De transtorno Como opositor Déficit de atenção Imperatividade E outros E aí começa A medicar Essas crianças De forma desnecessária Aí complica Porque esses espíritos Não são almas novas Ao contrário São os velhos de ontem Que já transitaram Por várias experiências Carregam consigo O somatório de lições E já vieram com uma nova proposta Então eles conhecem Melhor do que ninguém As nossas estratégias falidas Eu ouvi certa vez Uma mãe narrando Que quando estava Nessa atitude com o filho Ele virou Deixou No final Falou assim Agora você se bata Para ver se você melhora O garoto falou para a mãe Agora você se bata Para ver se você melhora Porque esse domínio de fora Não tem mais espaço Para ele na terra Se alguém quiser educar Não vai ser dominando Porque esse domínio Ele leva a uma castração E castração É um poço de frustrações Né? Então essa relação Tem que ser pautada Na grandeza da educação Porque vai estruturar Bases para uma libertação Mas isso dá trabalho Em todas as épocas Educar dá trabalho Porque você tem que dar tempo Ao outro Tem que se dar tempo E estar junto O bom educador É aquele que não dispensa A oportunidade De estar na experiência Como educando É um desafio Para nós ainda O que eu estava falando aqui Eu estou vendo aqui O transtorno desafiador De oposição É a nova moda Por quê? Olha as características É transtorno infantil Caracterizado por comportamento Desafiador E desobediente A figuras de autoridade Então esses espíritos Eles são exatamente isso Então você vai ter que Diagnosticar praticamente Todas as crianças Com esse transtorno Desafiador de oposição É... Aí eles dizem Que a causa do transtorno De oposição É desconhecida Mas provavelmente Envolve uma combinação De fatores genéticos E ambientais Erraram Na verdade São os espíritos Que estão voltando Que são diferentes É... Os sintomas Eles dizem aqui Geralmente começam Antes de uma criança Completar oito anos de idade Meu filho está... Tem transtorno de oposição Eles incluem Humor irritável Sim Quando eles não conseguem O que eles querem Eles ficam irritados Comportamento argumentativo Que é a característica Desses espíritos São muito inteligentes E desafiador Sim Desafiam Porque são inteligentes E questionam As nossas decisões Não só dos pais Como da escola Eu atendo crianças De dez anos Nove anos Que eu fico observando É impressionante O nível de argumentação Quatro anos Eu lembro do assim Questionando A metodologia De ensino da escola Não porque Isso aqui está errado Eles não podem ensinar assim Isso ao invés De nos estimular Faz com que a gente Não goste de estudar Questionando E aí a escola Não quer ouvir esse aluno A escola pensa o seguinte Meu filho É assim que a banda toca É assim que você tem que fazer E ele fala Não quero fazer Não vou fazer Pronto Aí acabou E aí você já vai E coloca essa criança Num diagnóstico Que não é real As pessoas não estão sabendo É um rótulo Que vai trazer uma consequência Essa nova geração Esperamos que aí Os nossos profissionais Da psicologia Da psiquiatria Possam aprofundar Os estudos da sociologia Para entender Quem são essas crianças Que geração nova é essa Eu estava conversando Essa semana Com a Cristina Falando do Assis Quando ele Durante uma conversa Parou assim Olhou para mim Você não quer me acompanhar O meu médico Há quatro anos Eu vou falar com a minha mãe Para ela convidar você E você ir ao médico Olha o nível de inteligência Nesse ponto Entendeu Então evidentemente Que lidar com uma criança Dessa não é fácil Lembramos aí De Francisco de Assis Quem pensa que Francisco Sempre foi daquele jeito Não Francisco já foi mulherengo Tinha uma vida ali Meio complicada Mas a hora que ele Despertou Para a missão dele Ninguém segura E é o mesmo que vai acontecer Com esses espíritos A maioria deles É verdade Porque no caso do Francisco Você estava falando Quem está nos escutando Deve ficar Porque olha Francisco veio com uma missão E aqueles que estariam Ao lado dele na missão São os mesmos Que estavam junto com ele No momento daquela juventude Que ele estava despertando No ritmo de Assis Sim Né Mas eram aqueles espíritos Que depois juntaram-se a ele Na tarefa Com Cristo Essa situação do garoto Que nós nos referimos Ele é de uma lucidez Mesmo quando está Aparentemente distraído Acompanha tudo Que está em torno dele Argumenta e aponta Aquilo que nós lemos Né No último programa Do observador Né Da observação E do observado É isso mesmo Então são crianças Extremamente observadoras São crianças que Conseguem identificar As nossas dificuldades E por isso Eles manipulam Muito bem Eles sabem manipular A mãe Sabe manipular O pai Os avós Cada um Ele vai manipulando De um jeito Para conseguir o que quer Sim Mas olha O caminho para lidar Com essa criança É a honestidade É a sinceridade Se você tem uma limitação Confessa para ele Olha Eu não sei isso Vamos aprender junto Entendeu Nos lembramos Do perfil Da criança índigo Que aquela psicóloga americana Percebeu aquela aura Né Azulada Naquelas crianças No berçário Daí vem uma pesquisa A criança índigo Ela é esta criança Extremamente inteligente Né Que não aceita Resposta evasiva Porque a grande dificuldade Desse tipo de espírito É lidar com o mentiroso Se alguém mentir Para ele Fica desacreditado Então nisso A gente já vai observando Essa nova onda De renovação Que está chegando A terra Onde a mentira O engodo O subterfúgio Não vão ter mais espaço É Algumas pessoas Nos ouvindo Podem estar questionando Mas esse termo Não é um termo espírita É Sim Essa é sua referência Isso é apenas uma referência A uma pesquisadora Que percebeu Essa característica Dessas crianças E como ela observava Essa áurea Azul Azulada Ela deu o nome De criança índigo Mas isso não vai muito distante Daquilo que Allan Kardec Falava no livro A Gênese Quando ele dizia A nova geração Uma nova geração Chegaria a terra Então tudo vai Se coadunando Num mesmo caminho É Porque essa identificação Dessa 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 psicóloga Foi mais para chamar A atenção da humanidade Em torno dessa realidade Que já estava ali E muitos não tinham Noção Né De como seria Mas lembrando que A criança índigo Não é um espírito puro Não é um espírito lústice Ao contrário É aquele extremamente inteligente Que vai dar faixa Desde o básico da moral Até aquele mais moralizado Se nós pudéssemos refletir Dentro da jornada humana da terra O Hitler pode ser considerado Como uma criança índigo De uma inteligência gritante Mas necessitado De uma urgentemente de moral Você acabou direcionando Essa inteligência De uma forma equivocada É sim Então você tem espíritos Extremamente inteligentes Mas que lamentavelmente Acabam se perdendo Na sua caminhada Na sua trajetória E usando essa inteligência Para o mal Vemos isso aí No crime organizado Criaturas extremamente inteligentes Usando a sua inteligência Para o crime Para fazer o mal Ao seu próximo Mas a maioria dessas crianças Que chegam hoje à terra Já trazem de certa forma Uma inclinação fortíssima Para o bem Então são crianças que Estão mais receptivas Estão bem mais receptivas ao bem E conscientes de alguma forma Da missão que vão desempenhar Aqui na terra E no momento certo Quando despertarem Conseguirão alcançar aí Os objetivos que Jesus teve Ao chamá-las A essa encarnação no planeta Lembramos também Do próprio Mahatma Gandhi Sim Que se declarava sexólatra Sim E depois tornou-se Mahatma Gandhi Que nós conhecemos Então O espírito tem o seu tempo De despertar Cabe aos pais E educadores Também entenderem Quem são essas crianças E buscarem novas metodologias De ensino De educação Para que elas se enquadrem Não existe receita pronta Mas o caminho base lá É a honestidade A simplicidade E a sinceridade Para isso Nós nos lembramos Do culto do Evangelho no lar Buscar desenvolver Na rotina doméstica Conduta saudável Hábitos saudáveis De aproximação com o outro Atenção ao outro E auxílio Então chegamos aí Ao final de mais um programa Agradecendo a todos vocês Por nos acompanharem No estudo do livro O Homem Integral Até a próxima Que Jesus nos abençoe Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda